É o seguinte pessoal, estamos aqui os dois do Arrocha, aqui naquele clima entre folhas, natureza, tudo, aquela coisa, aquela cerca e tal. E agora vamos cantar aqui uma musa do nosso amigo Toninho Ferreira, um parceiro nosso que está sempre junto com a gente, que está mandando musa para nós, que é nosso ziro. Está aí, junhão do azeite na guitarra e marcão do sal no vocal. É mais ou menos assim. Se alguém lhe perguntar... Se você me viu... Por aí. Diga que não. Não quero que ninguém saiba que você me encontrou com uma garrafa na mão. Ao vivo. Eu estou bebendo é por alguém que por outro me trocou. Com o primeiro motoqueiro, na moto ele a levou. E é por isso, meu amigo, que é nessa situação que estou. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. E aí